Em nome da R31 Prime, com vocês um fenômeno, Luiz e o Nobre No sapatinho, milhinho, você se acorde Todo mundo reunido aqui no meu pagode A galera se achita bebendo xandom É que meu santo é verdadeiro, não tem preconceito Se você tá com o namorado, tá no segredo Mas se você tá solteiro, conta comigo o refrão Cheguei, viu? Pra balançar, requebrar, requebrar Cheguei, viu? Pra dançar Desambar, desambar Aquilo lema todo dia viver de alegria Se a tristeza chega perto, tira a utopia Com pessoas ouvindo o som de toda a multidão Cada sorriso estampado é nossa energia Seu amigo tá do lado, ensina a melodia Pra ficar lindo, olha essa peça, vem batendo Bate na palma, na mão, vem Cheguei, viu? Pra balançar, requebrar, requebrar Cheguei, viu? Pra dançar, te desambar, desambar Cheguei, viu? Pra dançar, te desambar, desambar Cheguei, viu? Cheguei, viu? Boa noite a todos Tudo bem com vocês aí? O show de hoje eu vou começar de uma forma especial Porque eu vou cantar minha música nova de trabalho, tá? E música nova a gente ensina, a gente não canta, tá? Toda aquela rapaziada que chega de manhã em casa, embriagado E quando a mulher abre a porta, você tem que dizer assim pra ela Eu sei que eu erro amor, eu sei que eu cheguei tarde Eu sei que eu tô embriagado, mas não é de maldade Eu sei que você briga quando eu chego de manhã Mas quando a gente se encontra na cama, aham Eu sei que eu erro amor, eu sei que eu cheguei tarde Eu sei que eu tô embriagado, mas não é de maldade Eu sei que você briga quando eu chego de manhã Mas quando a gente se encontra na cama, aham E quando a gente se pega, o amor é profundo A gente esquece do mundo, mas que amor vagabundo Você me olha com cara de quem tá furiosa E logo esquece da raiva porque a trans é gostosa Então vem cá, vem cá, me pede mais Lembra da primeira vez, não esqueceu jamais Então vem cá, vem cá, me dá amor Fazer daquele jeitinho que o papai te ensinou Então vem cá, vem cá, me pede mais Lembra da primeira vez, não esqueceu jamais Então vem cá, vem cá, me dá amor Fazer daquele jeitinho que o papai te ensinou Quem já sabe canta, quem não sabe aprende O nome da música é Amor Vagabundo Vamos embora que é nossa, vai! Vem! Eu sei que eu erro amor, eu sei que eu cheguei tarde Eu sei que eu tô embriagado, mas não é de maldade Eu sei que você briga quando eu chego de manhã Mas quando a gente se encontra na cama, aham Eu sei que eu erro amor, eu sei que eu cheguei tarde Eu sei que eu tô embriagado, mas não é de maldade Eu sei que você briga quando eu chego de manhã Mas quando a gente se encontra na cama, aham E quando a gente se pega, o amor é profundo A gente esquece do mundo, mas que amor vagabundo Você me olha com cara de quem tá furioso E logo esquece da raiva porque a dança gostosa Então vem cá, vem cá, me pede mais Lembra da primeira vez, não esqueceu jamais Então vem cá, vem cá, me dá amor Fazer daquele jeitinho que o papai te ensinou Então vem cá, vem cá, me pede mais Lembra da primeira vez, não esqueceu jamais Então vem cá, vem cá, me dá amor Fazer daquele jeitinho que o papai te ensinou R3, um crime Acertei de novo, hein Eu sei que eu erro, amor Eu sei que eu cheguei tarde Eu sei que eu tô embriagado, mas não é de maldade Eu sei que você briga quando eu chego de manhã Mas quando a gente se encontra na cama, aham Eu sei que eu erro, amor Eu sei que eu cheguei tarde Mas que desculpa, você sabe que não é de maldade Eu sei que você briga quando eu chego de manhã Mas quando a gente se encontra na cama, aham E quando a gente se pega A gente esquece do mundo, mas que amou vagabundo E logo esquece da rada, porque a trans é gostosa Então vem cá, vem cá, me pede mais Lembra da primeira vez, não esqueceu jamais Então vem cá, vem cá, me dá amor Fazer daquele jeitinho que o papai te ensinou Então vem cá, vem cá, me pede mais Lembra da primeira vez, não esqueceu jamais Então vem cá, vem cá, me dá amor Fazer daquele jeitinho que Luiz ensinou Então vem cá, vem cá, me pede mais Lembra da primeira vez, não esqueceu jamais Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Fazer daquele jeitinho que o papai te ensinou Então vem cá, vem cá, me pede mais Lembra da primeira vez, não esqueceu jamais Então vem cá, vem cá, me dá amor Fazer daquele jeitinho que o papai te ensinou Vem comigo então Por que você não larga de bombeira e vem me dar um beijo? Por que você não larga de bombeira e vem me dar um beijo? Isso é isso que você mais quer Isso é isso que a gente quer Isso é isso que você mais quer Isso é isso que a gente quer Maravilha é poder te amar gostoso assim Maravilha é poder ter você perto de mim Se a distância só nos separou E o passado não foi tão ruim Nosso amor o destino selou Vem pra mim Veja minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Que eu tô querendo Que eu tô querendo Que eu tô querendo Que eu tô querendo Vem, vem, vem Legal, por que você não larga de bombeira e vem me dar um beijo? Legal, por que você não larga de bombeira e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Vem pra mim, vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Veja minha boca, tira minha roupa O filho do meu sossego Que eu tô querendo Que eu tô querendo Beija minha boca Que eu tô querendo Que eu tô querendo Que eu tô querendo, que eu tô querendo, que eu tô querendo Não larga do meu pé, me chama de meu rei, me cobre de amor e paz, mata meu desejo A vida é viver, viver nos seus braços, é tudo que eu mais sonhei, meu bem me amarrei Traz a corda, é a caçamba, o Brasil samba, eu e ela, eu e ela Traz a corda, é a caçamba, o Brasil samba, eu e ela, eu e ela Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz, enche de prazer, faz enlouquecer É bom demais Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz, enche de prazer, faz enlouquecer É bom demais Luizinho nobre Coloquei um antidote em todos os jornais O seu recado, telefone, o interesse Não acredito que você não vá me procurar Já sofri de mais além do que mereço Fala aí Ah, tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais o fundo do meu coração Depois que você põe embora Eu nunca mais te vi Fiquei assim querendo Doutor, liga pra mim, vai, vai Maravilha, maravilha Ah, tô morrendo de saudade Doido pra te ver Que maravilha, hein, gente? Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia, pintar amor só de fachada Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Não tem beijo, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dos homens juntos separados Tem casal que esconde toda foto na rede Não é de verdade Tem casal que se ama demais, reserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude a cabeça, o que que é? É mentira, é mentira E quando a gente se completa, é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra peixe, o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar na força de fachada Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Não tem beijo, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme juntos separados Tem casal, tem casal Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama e preserva demais sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude a cabeça, pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra beijo o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude a cabeça, pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra beijo o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Luzinho nobre! 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 Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal chocolate quente? Olha, tá tarde você ir embora Não é melhor você ficar De pressão a roupa minha Se bem que nem vai precisar Agora é com vocês, vai! Olha nos meus olhos Samba, sanfona, lói, cheval, lé! Olha nos meus olhos Veja a minha frente Vai que de repente a gente tá Pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro o amor, lá fora, temporal Olha nos meus olhos Veja a minha frente Vai que de repente a gente tá Pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro o amor, lá fora, temporal Olha, olha, olha Gosta de fazer um flashback com os ex-namorados, entendeu? Quando você se encontra, dá aquele arrepio no corpo Aí acontece isso aqui, ó, canta pra mim, vai Se toda vez que a gente se olhar Pra ter saudade de é recaída De que valeu a gente separar De que valeu você me expulsar da sua vida Eu sei que não devo, mas eu não vou negar Quando você me liga Arrepio o corpo todo, dá uma onda diferente Totalmente vulnerável, alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe, a tristeza é permanente Meu sorriso se esconde, quando eu chamo não responde Coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida Será que a gente tem disposição? De ver o outro com uma paixão? Vou compensar que não, eu tô na tua mão Não quero despedida Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida Será que a gente tem disposição? De ver o outro com uma paixão? Vou compensar que não, eu tô na tua mão Não quero despedida Se toda vez que a gente se olhar Vai ter saudade de é recaída De que valeu a gente separar De que valeu me expulsar Da sua vida Eu sei que não devo, mas eu não vou negar Quando você me liga, o que é que acontece? Vai, vai, vai Arrepia o corpo todo Quem sabe que a gente bate na palma na mão Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente fica no talvez? Talvez Será que a gente tem disposição? Vou compensar que não Eu tô na tua mão Não quero despedida Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida Será que a gente tem disposição? De ver o outro com uma paixão? Vou compensar que não Eu tô na tua mão Não quero despedida Pois é Eu acho que a melhor opção é Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida Se toda vez que a gente se olhar Me ajuda Me ajuda, vai, me ajuda Quem acompanha minha carreira há muito tempo sabe disso aqui, ó O ano passado eu lancei essa canção Em março de 2017 Em março de 2017 Em março de 2017, depois do carnaval E caiu na boca do povo E caiu na boca do povo Quando você é sequestrada Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu confesso de um amor premeditado Eu confesso de um amor premeditado Sou eu Essa daqui é nossa Vamos cantar, vem Eu confesso de um amor premeditado Eu confesso de um amor premeditado Me diz aí Se você vai tentar fugir ou vai comigo aonde eu for Me diz aí Se você vai deixar rolar ou vai policiar o nosso amor Tu vai ver que o cativeiro tá maneiro Hoje eu tenho uma caprichada na faxina Trabalhei o dia inteiro O meu lado bagunceiro Pra poder te agradar mesmo, menina Tu vai ver que o cativeiro tá maneiro E não há crime que condena Quando o amor é verdadeiro Eu confesso de um amor premeditado Eu confesso de um amor premeditado Bota uma roupa, desce aí que eu tô aqui te esperando Pode avisar que você vai e não tem hora pra voltar Vou te levar pro meu barraco, hoje eu tô te sequestrando Não há dinheiro nesse mundo pra poder te resgatar Me diz aí se você vai se amarrar nos braços do sequestrador Me diz aí se você vai tentar fugir ou vai comigo aonde eu for Me diz aí se você vai deixar rolar ou vai policiar Bate na palma da mão Hoje eu tenho uma caprichada na faxina Trabalhei o dia inteiro no meu lado bagunceiro pra poder te agradar Minha menina, tu vai ver que o cativeiro tá maneiro E não há crime que condena quando o amor é verdadeiro Sou eu que vou te amarrar, não vou te deixar sair do meu lado Sou eu que vou te amarrar, não vou te deixar sair do meu lado Eu confesso meu amor premeditado Já que eu sou um eu confesso Não precisa de estímulo, eu dispenso advogado Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Se eu for levado a juízo Eu assumo que sou um sequestrador apaixonado Eu sou Canta ela Diós de xí Pra gente lembrar o repertório do ano passado, vai Canta! E se daqui pra frente E sendo diferente Pegar o tempo livre e viajar Nenhum de nós pode atender o celular Se alguém ligar a gente diz que não vê Vou espalhar no Instagram que eu vou passar Todo mundo vai saber quem é você É só pedir pra qualquer um eternizar Fotografando esse momento de lazer Já reservei um lugarzinho em frente ao mar Juntei uma gana, me apertei, isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar Oh, porque a passagem tá comprada pra banco Pode arrumar Não precisa muita coisa porque a gente vai amar Sem roupa, um, dois, três e já Me diz se vai ou se não vai nesse avião Se ensina o like vai pensar Não vou deixar você falar E vou correndo pra beijar a tua boca Eu quero ficar E se daqui pra frente A gente for meter se não brigar Yee, 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 e sendo diferente Pegar o tempo livre e viajar Beijo pra as luzes, ó Nenhum de nós pode atender o celular É só pedir pra qualquer um eternizar Fotografando esse momento de lazer Já recebeu um lugarzinho em frente ao mar Juntei uma grana, minha pentei, isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar Oh, porque a passagem tá comprada Pra canta e quem sabe pode se arrumar Se em cima um rato vai rissar, não vou deixar você nem falar E vou correndo pra beijar, pra te dar um beijo na boca Eu quero ficar a noite inteira coladinho com você fazendo amor Quando o sol brilhar, vou te levar café na cama E dobrar o governo, para acreditar Daqui pra frente a felicidade Não tem hora pra acabar E se daqui pra frente a gente prometesse não Não briga Se tem batucada, conversa, piada Chama que eu já vou, fala que eu já tô Até acabar Solta a madrugada Solta a madrugada Solta a madrugada Senhora amargada Vou ficar aqui, dá mais um aí Eu sou inimigo do fim Vamos que vamos que vamos que vamos que hoje é dia de curtimos passa Tem um dia sete da semana que ela não embaça Vamos que vamos que vamos que a feijuca já tá na medida Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Nesse clima já é tardizinha Se tem batucada, conversa, piada Chama que eu já vou, fala que eu já vou Até acabar Solta a madrugada Senhora amargada Senhora amargada Eu vou ficar aqui, dá mais um aí Que eu sou inimigo do fim Como é que é? Não tem jeito eu sou assim Junto gelo e pagodinho Não dá outra é só risada Já mandaram te dizer Já tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito eu sou assim Amo minha rapaziada Junto gelo e pagodinho Não dá outra é só risada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Lê, 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 u, u, u Eu tô ficando louco com esse clima, já é tardizinha Se Deus e Mel, Leandro Dantas, Vitinho Batera Patrick Chilo, Perto São Geral, vem! Sou da madrugada, senhora marcada Eu vou ficar aqui, dá mais um aí Que eu sou inimigo do fim Não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada, chuto o gelo e o pagodinho Não dá outra, é só risada, já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada, chuto o gelo e o pagodinho Faz um L aí, faz um L aí, só risada E já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Lê, 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 lê. Lê, 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 lê Vamo que Vamo, que Vamo, que Vamo, que Vamo, Que Vamo, Vamo Chegou a hora de cantar mais uma música nossa, essa daqui também eu lancei o ano passado E vai pra toda rapaziada que já fez amor no carro Na escada, no elevador De madrugada no meio da rua Como é que faz amor? Vai! Quietinho, 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 quietinho Eu, você, na rua, maior pegação Um casal flertando ali do lado O amor não aguenta esse barulho não Vai passando o fogo e o fogo tá alto E a gente se envolvendo no maior abaixo Tem noção do perigo, atentado ao pudor Já pensou se o paparazzo fotografa o nosso amor? Quietinho, 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 quietinho Na hora a gente não quer mais saber de nada É só do envolvimento corporal Na hora que começa a despertar os limites Rola em qualquer local Na hora a gente não quer mais saber de nada É só do envolvimento corporal Na hora que começa a despertar os limites Rola em qualquer local Se você é de negar, amor, então nega Atira aí logo a primeira pega Quietinho, 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 quietinho Eu não quero mais saber de nada Eu não quero mais saber de nada Eu não quero mais saber de nada Na hora que começa a despertar os limites Rola em qualquer local Se você é de negar, amor, então nega Atira aí logo a primeira pega Quietinho, 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 quietinho Valeu, Claudemir, meu compostor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém se ela curtiu É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão baixo e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre se abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações É que a gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorriso e os amigos que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E se sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Fecha e dá parte Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre se abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorriso e os amigos que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Luizinho no colo Canta um monte de canções agora que fazem parte da nossa história, vai! Agora quem tá feliz, joga duas mãos pra cima, tira! Vai, tira a palma da mão! Só você tem o meu amor, não tem o que motivar girassim, só você sabe o meu sabor Não tem o que desconfiar de mim, tá tocando a volta do fim A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Eu não vou me deixar levar Por esse jogo se eu digo Tudo pra salvar Eu confesso que te amo de paixão É melhor você parar Eu quero é ser feliz, é você no meu lugar Não tenho outra diretriz, é melhor você parar É você no meu lugar Não tenho outra diretriz, vem que vem! Vamo! 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 E as estrelas lá no céu Beijos com sabor de mel E pra nossa união É só pra em oração Quero ter você O chupico está Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha pagodeira Vou te palmeter Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gostar Meu amor de verdade E as estrelas lá no céu É só pra em oração Para a mensagem E as estrelas lá no céu Beijos com sabor de mel Eternizar É só pra em oração Abençoar Mais um que todo mundo sabe Eternizar Eu quero você Eu quero você Pra sentir tama emoção Só o amor poderá dar um fim Na tristeza do meu coração Ai, vem pra ficar E a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais ouvi esquecer de você Eu sei, te desejo e quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz e o meu interior Tem amor para lhe oferecer Eu sei, eu sei Te amo, te amo, te amo Pra valer, quero a paz e o meu interior Tem amor para lhe oferecer Vai, vai, vai! Bate na palma da mão Já virou desafio Minha força do teu corpo Teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Esse quarto sombrio Quando olho teu rosto Sou bicho no cinho Tão carente na cama Chegada, cala frio Esqueceu que me ama, me ama Já virou desafio Esse quarto sombrio Acaba com esse drama Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor, faz as fases comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo É tão lindo É tão lindo Amor, senta no meu colo Dessa vez eu imploro Amor, 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 amor As nações comigo É tão lindo Amor, 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 amor Te quero demais, minha flor Vai! Não deixa esse amor acabar Te juro, ninguém lhe amou É verdade Do jeito que sabes amar Ainda sinto teo Por essência da paixão És razão do meu senhor Na saudade de paz Aumentando a solidão Só quero viver ao teu lado Sentindo a mesma emoção Te amando e sendo amado Formando o pecado Renascer Quem sabe canta aí Vem, vem, meu amor! Vem, meu amor! Vem, vamos! Vem, meu amor! Vem, meu amor! Vem, vontade de te dar um beijo No teu corpo acordar Vem, meu amor! Tô carente tão sozinho Precisando de carinho Vem, vamos recomeçar Quando eu vi Eu sonhava que o sol Namorava o luar E as uvas do céu Beijava azul do mar Meu amor Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Uma conta de mim Uma conta de mim Ganhei um beijo Ganhei um beijo assanhado Fiquei Fiquei Tô de arrepiado Parei Surpreso e apanhado Nascer De ouço e um colado Olhei Fungum arrebitado Gostei Perfume importado Amei Já sou seu namorado Amei Amei O amor faz a gente sorrir e chorar E quem não se segura cai da carona Amor O amor O amor faz a gente sorrir Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acaba Melhor da noite Ao teu lado eu sou criança Nosso amor é feito humil E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito humil Destilando os corações O nosso amor é infinito É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você minha mulher Meu amor Meu amor Meu amor E abençoa essa nossa odiã A vida modesta Devagar a gente chega No compasso do Criador Divino Deus A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser Só não chega a se acabar Quem tem fé em Deus Só não vai ficando aí comigo Vai Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos viver essa emoção Chega onde a gente chega E abençoa essa nossa união Oh meu amor Vem me beijar Vamos viver essa emoção Chega onde a gente chega E abençoa essa nossa união Lua vai Fala pra ela Oh Tireireireirei Vai dizer Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos Que a felicidade Virava em nossos pensamentos Lua Lua vai dizer Que a minha paz É feita da vontade E da bondade Vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos Lua Agora vai dizer Que ela sempre não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande um recado à minha amada lua Lua vai Lua vai Fala pra ela Fala pra ela E se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos Que a felicidade Que a felicidade E se eu olhar no meu olhar Dizendo pra mim Vem me amar E nada E nada é minha queixa que me faz bem E nada é minha queixa que me faz bem E nada é minha queixa que me faz bem E nada é minha queixa que me faz bem E nada é minha queixa que me faz bem Vamos aprender Fala pra ela E nada é minha queixa que me faz bem Fala pra ela E nada é minha queixa que me faz bem Tô na tua Tô na tua vida 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 Tenta ser feliz, vai estar fazendo errado Procurando em outra alguém o que está do teu lado Você joga sujo Tenta ser feliz, vai estar fazendo errado Procurando em outra alguém o que está do teu lado Vamos lá Tenta ser feliz, vai ser feliz, vai estar do teu lado Tenta ser feliz, vai ser feliz, vai estar do teu lado Tenta ser feliz, vai ser feliz, vai estar do teu lado Vamos lá, vamos lá Tenta ser feliz, vai ser feliz, vai estar do teu lado Tenta ser feliz, vai estar do teu lado Tenta ser feliz, vai ser feliz, vai estar do teu lado Tenta 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 ser feliz, vai estar do teu lado Eu já sou todo seu Eu já sou todo seu, você me apareceu Eu não esperava Cair no teu jogo Eu não apostava Eu sei do teu jogo Quer me deixar louco Tô sendo sincero Meu bem, eu te quero Não esconde a verdade Que me quer também Pra que tanto medo Eu vou te fazer bem Fica me evitando Fugindo da tentação Joga pinta e borda Brinca com meu coração Tá fazendo charme Querendo me enlouquecer Não precisa, amor Porque eu já tô apaixonado por você Quem já se apaixonou? Vai Assume de vez Vocês sabem tudo já, hein? E eu já sou todo seu Você me apareceu Eu não esperava Cair no teu jogo Eu não apostava Assume de vez Não faz nenhum mês Que a gente se conheceu Eu já sou todo seu Você me apareceu Eu não esperava Cair no teu jogo Eu não apostava Eu fiz um samba sanfonado Que diz assim, ó Eu posso até não ser Da sua novela o melhor ator Na mais linda canção que você já escutou Não serei o melhor canto pra te agradar Eu posso até voar Eu posso até voar Além do horizonte Sobre as ondas do mar Te dar uma constelação E a luz solar Talvez assim você comece a perceber Tente entender Que eu sou o melhor Que o teu ex-namorado Te tratava como amante Não se preocupe Esqui vai ser meu diamante A minha pedra preciosa O meu ambas Isso aí Pega teu violão de volta Essas músicas O nome são Seu jogo E pedra preciosa Tá Vocês podem curtir lá Simbora Tá lá no meu YouTube também Já que eu tô cantando As minhas músicas Vamos lá do começo Vai Lá do começo Primeira música É de Luizinho Nobre Que todo mundo escutou Volta pra falar de amor Alô meu padrinho Leandro Learte Muito obrigado Volta Volta pra falar de amor Volta pra viver de amor Volta pra morrer de amor Ou será Que você vai encontrar Outra alguém Será Que a minha falta Não vai te fazer Sofrer lá fora Meu destino não Faz sentido aparecer Outra alguém Que não Se derreta com esse Meu sorriso Vai agora Se derreta com esse E pra mim Volta meu amor Volta Que eu vou te mostrar Todo esse carinho Você me fez surgir Me fez renascer Volta meu amor Volta Que eu vou te mostrar Que eu vou te mostrar Que a imocência É viver sem você Todo mundo do refrão Da nossa canção Volta pra morrer de amor Volta pra viver de amor Volta pra morrer de amor Volta Volta pra morrer de amor Volta pra morrer de amor Volta pra morrer de amor Eu sei que seu namoro Eu sei que seu namoro não anda tão bem E você anda carente Precisando de alguém Sinto que agora chegou minha vez De te fazer feliz como ninguém te fez Mais uma nossa vai Eu não vou desistir de você Eu espero tudo acabar Pra que a gente possa ser feliz Eu prometo não te magoar Ver se não demora Pra que eu fique em paz Minha saudade só faz aumentar Eu não vou desistir Termino seu namoro agora Essa daqui eu também escrevi Coloquei no meu primeiro DVD Todo mundo canta, vai! Agora é tarde Não tem mais jeito Acabou o respeito Que havia entre nós E antes que acabe De um outro jeito Já tá decidido Ficamos em paz Ficaram as lembranças Os momentos perfeitos Nós somos felizes Ficamos em paz Se alguém perguntar Diz que tá tudo bem Daqui as vazivas Os deixe em paz Pode ser Que o nosso amor Tenha sido tão perfeito Mas toda perfeição Ao menos tem um defeito Então sejamos fortes Cada qual no seu lugar Deus te encaminha E vai nos guiar São laços de sentes Não vão me atar Pode ser Que o nosso amor Tenha sido tão perfeito Mas toda perfeição Ao menos tem um defeito Então sejamos fortes Cada qual no seu lugar Deus te encaminha E vai nos guiar Só nós te descendo Eu sei que você fica só comigo Eu acredito Que aquele cara Era apenas um amigo Aham, você me engana Eu finge que acredito Tá bom Aham, aham Luzinho, não vai nos guiar Samba, safonada original Gracinha Gracinha Eu te amo Eu te amo só porque te amo Porque razão eu não tenho nenhuma Mente que nem sente Vive me enganando E se faz de inocente Para de querer mentir pra mentiroso Quando me encontra com outra na rua Eu falo a verdade Eu falo a verdade Sem esse de amiguinho Com toda sinceridade Você sabe que o nosso relacionamento É aberto No banco esperto com você Meu bem, peraí Eu sei que você fica só comigo Eu acredito Aham Que aquele cara Era apenas um amigo Aham Você me engana Eu finge que acredito Tá bom Aham, aham Eu sei que você fica só comigo Eu acredito Aham Que aquele cara Era apenas um amigo Aham Você me engana Eu finge que acredito Tá bom Aham, aham Gracinha, eu te amo só porque te amo Por que razão eu não tenho nenhuma Mente que nem sente, vivo enganando e se faz de inocente Cara, que querer mentir pra mentiroso Quando me encontra com outra na rua Eu falo a verdade, sem essa de amiguinho Com toda sinceridade, você sabe que o nosso relacionamento é aberto No banco externo com você, meu bem, peraí Eu sei que você fica só comigo, eu acredito Que aquele cara era apenas um amigo Você me engana, eu fiz que acredito, tá bom Eu sei que você fica só comigo, eu acredito Que aquele cara era apenas um amigo Você me engana, eu fiz que acredito, tá bom Na seu fone e no teclado, meu parceiro Cacá Mendes Só me liga quando é madrugada Eu já imagino coisa errada E vai falando baixinho Tá cheia de saudade Me pede, eu vou correndo Matar essa vontade Eu vou pra casa dela Dormir na cama dela Para o mundo hoje eu sou 100% dela Eu vou pra casa dela Fazer amor com ela Hoje a gente deixa o prédio inteiro na janela E só me liga quando é madrugada E eu já imagino coisa errada E eu já imagino coisa errada E vai falando baixinho Tá cheia de saudade Me pede, eu vou correndo Matar essa vontade Eu vou pra casa dela Dormir na cama dela Para o mundo hoje eu sou 100% dela Para o mundo hoje eu sou 100% dela Eu vou pra casa dela Fazer amor com ela Hoje a gente deixa o prédio inteiro na janela Eu vou pra casa dela Dormir na cama dela Para o mundo hoje eu sou 100% dela Eu vou pra casa dela Eu vou pra casa dela Fazer amor com ela Hoje a gente deixa o prédio inteiro na janela Luizinho nobre no trio, vai Cheguei, viu, viu Já cheguei no contato Hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia hoje pra todo mundo Eita Mas deixa eu só tomar toma aqui Toma aqui Hoje é festa na comunidade Faredão tá tocando na onda A galera faz a batedeira Luizinho com mais uma bomba Hoje é festa na comunidade Faredão tá tocando na onda Luizinho faz a batedeira A galera faz mais uma meta Vai ser só toma, toma aqui Toma aqui, 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 toma aqui Faz a batedeira Faz a batedeira Faz a batedeira Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Eu cheguei e não quero ver ninguém parado Hoje é dia de pai Só pras inocentes Que hoje tá carente Tá querendo dançar Luizinho nobra Quando escuta o maridão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Tá perdido o maridão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, o disco do faridão Hoje é dia de paz, só Brasil ocente, hoje tá carente, tá querendo dançar Hoje é dia de paz, só Brasil ocente, hoje tá carente, tá querendo dançar Quando escuta o faridão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, tá perdido o faridão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, o disco do faridão Hoje é dia de paz, só Brasil ocente, hoje tá carente, tá querendo dançar Hoje é dia de paz, só Brasil ocente, hoje tá carente, tá querendo dançar Quando escuta o faridão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Ela desce, 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 o disco do faridão Hoje é dia de paz Atenção Tchau, tchau. E vai malandra, e tá louca, tô brincando com bumbum Tu um do um, vai malandra, e tá louca, tô brincando com bumbum Dun-dun-dun, tá pedindo Se prepara que eu não mate essa atenção Dun-dun-dun, cê aguenta Se eu te olhar desse aqui, cara, até o chão E dessa é bola gostoso, empina, melhor não te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo Essa é bola gostoso, empina, melhor não te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, eita louca, tô brincando com o mumu Dun-dun-dun, vai malandra, eita louca, tô brincando com o mumu Dun-dun-dun, vai malandra, eita louca, tô brincando com o mumu Dun-dun-dun, tá pedindo Se prepara que eu te olhar, presta atenção Dun-dun-dun, cê aguenta Se eu te olhar desse aqui, cara, até o chão E dessa é bola gostoso, empina, melhor não te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo Se eu começar embrazando contigo Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, eita louca, tô brincando com o mumu Vai malandra, eita louca, tô brincando com o mumu Dun-dun-dun, vai malandra, eita louca, tô brincando com o mumu Dun-dun-dun, vai malandra, eita louca, tô brincando com o mumu Dun-dun-dun, vai malandra, eita louca, tô brincando com o mumu Dun-dun-dun-dun, vai malandra, eita louca, tô brincando com o mumu Vai, malândia! 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 Amor não é segredo Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento perdente E esse sentimento sai na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Mais uma vez Ainda não me chame de meu nego Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Fiquei na rua dela com meu carro abaixado No som do porta-mala tocando o que está quebrado Eu logo percebi quando ela foi pra mim E ela voltaram um som e ela abraçando Ela aceitou convite e a gente foi pra paz Desgada de vinho ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Tanto eu procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode ir, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode ir, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro abaixado Puxando o porta-mala tocando o que está quebrado Eu logo percebi quando ela foi pra mim E ela voltaram um som e ela chamei ela pra sair Ela aceitou convite e a gente foi pra paz Desgada de vinho ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela saiu Canta aí De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher Vagabundo 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 Amar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pela Não dá um perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pela Não dá um perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pela Não dá um perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pela Não dá um perdido e vinha que me dá Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma brinca em cima da outra Não dá mais, era uma brinca em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não dar um pedido e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não dar um pedido e vim aqui me dar Já tô dizendo, ex é ex E se sua amiga vier aqui, o pai aceita Eita carnaval, bom da fé Ela me fez, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez, vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Deixar de ser pião Ouve piada, meu piolão é nem põe roda Não deixo não Lagar o meu sapé pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser maqueiro, ouvir borrão, ouvir rodão Não deixo não, não deixo não Pagar um meu chapéu pra outra já, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavaco Ela me fez vender meu carro pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não agentei, falei o que o coração cê Canta aí! Deixa de ser pião, ouvir morrão, meu violão Meu Deus do céu! Deixa de ser maqueiro, ouvir borrão, ouvir rodão Não deixo não, não deixo não Pagar um meu chapéu pra outra já, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Solta, 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 solta o baile funk, aí Eu só quero é ser feliz, anda É, e poder me orgulhar E ter na consciência que o nobre tem seu lugar Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Se o teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, tá de parabéns Pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra Com a muda no chão Então sarra, então sarra Com a muda no chão Então sarra, então sarra Com a muda no chão Então sarra, então sarra Com a muda no chão Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Se o teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mas eu dou No rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra Com a muda no chão Então sarra, então sarra Com a muda no chão Então sarra, então sarra Com a muda no chão Então sarra, então sarra Com a muda no chão Obrigado pelo carinho de todos vocês Eu vou ficando por aqui Beijo no coração de todos Até a próxima, se Deus quiser Tchau, 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 tchau E você vai sentar por cima E o Luizinho vai te pegar Tu pediu, agora toma Não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar Tô tapinhando a potanga Com o bumbum, ela balança DJ chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinhando a potanga Com o bumbum, ela balança Tô brilhando a de malandra Ela vai se apaixonar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E você vai sentar por cima E o Luizinho vai te pegar Tu pediu agora toma, não adianta tu voltar menina Agora você vai sentar, tô tapinhando por tanto Como ela balança e deixa chamar de malandra Ela vai se apaixonar, tô tapinhando por tanto Como ela balança e deixa chamar de malandra Ela vai se apaixonar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar E vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Música Que te faz? Que te faz? Que dá um arraso? Que te faz? Que te faz? Que dá um arraso? Vai! Que te faz? Que te faz? Que te faz? Que dá um arraso? Eu disse samba Na cara da inimiga vai samba Diverte com as amigas vai samba Na cara da inimiga vai samba Se diverte Que é casa descalça Que é só pra gente vira Que é casa descalça Que olha o nosso bom de pira Que é casa descalça Que olha o nosso bom de pira Música Que te faz? Que te faz? Que te faz? Que dá um arraso? Que te faz? Que te faz? Que dá um arraso? Se samba, se diverte com as amigas, vai samba, samba Que é samba descalça, que é samba gente pira Que é casal descalça, quem é no nosso pão de pira Que é casal descalça, que é samba gente pira Que é casal descalça, quem é no nosso pão de pira Que tiro pra esse Aqui é Luizinho Nobre, rapaz Que é casal descalça, quem é no nosso pão de pira